A feia se achando a bonita, tá me tirando do sério Não queria contar, mas vou revelar o mistério Filha de cruz credo, filha de cruz credo Eu sei que você é feia, mas pode ver que eu pego Filha de cruz credo, filha de cruz credo Eu sei que você é feia, mas pode ver que eu pego Filha de cruz credo, filha de cruz credo Eu sei que você é feia, mas pode ver que eu pego Esse é meu parceiro, mano DJ Moleque é pitbull de raça, tá em outro patamar A feia se achando a bonita, tá me tirando do sério A feia se achando a bonita, tá me tirando do sério Não queria contar, mas vou revelar o mistério Não queria contar, mas vou revelar o mistério Filha de cruz credo, filha de cruz credo Eu sei que você é feia, mas pode ver que eu pego Esse é meu parceiro, mano DJ Moleque é pitbull de raça, tá em outro patamar Filha de cruz credo, filha de cruz credo Tchau, tchau.